A questão da pandemia do coronavírus, de covid-19, eu acho que ela foi muito além do que um problema especificamente de saúde, se tornou também um problema econômico, principalmente para as pessoas da favela, que se vê de um lado em obrigação de ficar em casa, se resguardando no isolamento social, mas também sem condições de sustento para as suas famílias. Uma grande maioria trabalha de autônomo, então esse isolamento social acaba prejudicando o desenvolvimento do trabalho e do sustento da renda dessas famílias. Tudo bem, Vanessa? Pode entrar? Com licença, então. Vanessa, você está cuidando aí da casa porque tem que ficar em casa, mas está trabalhando? Como é que está? Parou. Parou também? É, por causa da faxina. Eu fazia faxina. E aí ficou sem o dinheiro da faxina também. Você trabalha com o que? Sou dona de casa. Dona de casa? Tenho meu trailer ali, mas com essa crise aí não aparece ninguém, aí tem que ficar em casa. Mas o que você faz com o trailer? Eu vendo lanche. E quanto você tira mais ou menos com a pesca? É uma coisa que a gente não tem base porque a gente... Assim, o meu irmão pesca, né? Ele traz o camarão e a gente casca para ele. Então, mas você não pesca, então? Não. Você... Eu faço o serviço dele. Ah, entendi. Você descasca, descama, né? Isso. E no momento você não está fazendo? Não. Não tem nem como, né? Parou tudo. Parou tudo. E aí o dinheirinho que você recebia, parou de receber? Parou de receber. Segundo pesquisa realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva, 5,2 milhões de mães moram nas favelas do Brasil. Dessas, 72% afirmam que a alimentação de sua família ficará prejudicada pela ausência de renda. 73% dizem que não tem nenhuma poupança que permita manter os gastos sem trabalhar por um dia que seja. 92% dizem que terão dificuldade para comprar comida após um mês sem renda. É a luta diária das vítimas da pandemia. Você tem quantos filhos? Tenho duas. E está sendo difícil aí manter nesse período? Sim, sim. Eu também estou desempregada, né? Eu trabalhava de carteira assinada, mas agora também vai... Com tudo isso que está acontecendo, o desemprego cresceu, né? Está sendo bem difícil, mas tudo vai dar certo, se Deus quiser. E tem álcool gel? Como é que faz? Não. Está de enganação mesmo. Só sabreza. E por que não tem álcool gel? A gente tem que dar mais prioridade do que precisa, né? A gente foi lá no Dois Irmãos, lá está sete e pouco, uma garrafinha de álcool líquido. Aí, entre comprar uma comida e comprar o dinheiro, já é mais escasso. Afim de ajudar essas famílias, a Central Única das Favelas criou o projeto Mães da Favela, que destinará R$ 120,00 durante dois meses para mães de todas as periferias do Brasil. Em Santa Catarina, 400 delas serão beneficiadas. Em Laguna, 80. E esse R$ 120,00 que você recebeu aí da Cufa? Foi uma bênção, né? Já recebeu? Já, já recebi hoje. Aí eu fui lá e já fiz umas comprinhas. Já comprou? Já. Pode mostrar o que você comprou? Pode. Não comprei muita coisa ainda, né? Tenho o dedo de guardado ali guardado. Aí eu comprei uns 5kg de arroz. Agora tenho ali, eu tô ali com uns R$ 630,00 e eu vou lá comprar mais carne. Você vai comprar então comida? Vou, vou comprar comida. Comida é o que faz falta? Comida que a minha geladeira tá vazia. É? É. E esse R$ 120,00 vai fazer diferença? Bastante. Já recebeu? Já. E o que pretende fazer com dinheiro? Pagar conta? Eu queria... O que todo pobre faz é pagar conta ou comprar alguma coisa pra casa, comida, né? E nesse período aí tá mais difícil do que antes? Com certeza. Bastante. E você também tá cadastrada no projeto da Cufa. E como é que foi essa notícia pra ti? Aí foi bom, eu resolvi hoje. Chegou. Recebeu? Chegou. Ah, que legal. Chegou hoje. E já comprou alguma coisa ou ainda vai comprar? Não, eu fiz a transferência pra poder tirar. Não tem que tá, a gente tem que pagar o gás, tudo certinho, né? E o que vai fazer então, quando tiver o dinheiro? Ai, tem que pagar o gás, a luz. E quantos que é o gás? Uma coisa é... Eu paguei 70, né? Eu paguei 70. 70? Uhum. Ah, mas ô... Ô, capaz. Vai fazer diferença? Faz diferença? Ô, ô, meu pai, capaz? Ô. Não, tudo é bem-vindo. Meu Deus. Vai fazer aulas diferenciadas. Ai, a gente ficou feliz, né? Já ajuda, né? Imagina. Pra gente que tá sem renda. E você já recebeu? É, na verdade não. Eu transferi pra minha conta. E o que vai fazer com o dinheiro? Vou comprar alimento. Alimento em primeiro lugar. É. Ah, vou comprar comida, né? Tô pra dentro de casa, pras meninas. E essa ajuda da Cufa, com 120, vai fazer diferença? Vai, né? Vai me ajudar a pagar uma água. Você já recebeu de valor? Tá no celular ainda. Ainda. E quando eu retirar, o que vai fazer? Vou pagar uma água, um talão de água. Ficou contente, muito alegre fiquei. Que ajudou bastante. E o que é que você vai fazer com o dinheiro? Comprar comida. Comprar comida? É comida. E de que forma vai te ajudar? Vai me ajudar, porque eu tenho a prova do ENEM da minha filha. Não tinha como, tava meio preocupada. Então, nisso aí já vai me ajudar bastante. Vai pagar a inscrição? Sim. E ela já sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer letras. Letras? Aham. E tu tá bem feliz? Tô muito. Fiquei muito feliz. Comprar coisa pras crianças. Que tipo de coisa? Ah, bolacha, leite, essas coisas. Então já pensa nos filhos em primeiro lugar, né? Sim, aham. O aplicativo, ó. Saiu ontem pra mim. Aí já fiz a transferência na minha conta. 120 ali. 120 reais. É uma parceria com a PicPay. Então elas recebem através do aplicativo. Então, posso botar que 100%, pelo menos em Laguna, 100% dessas mães não tinham contato com o aplicativo, não conheciam nem a forma de utilizá-lo, não conheciam o aplicativo com o nome. Então, né? É uma tecnologia nova. É bacana você estar conhecendo, porque vão levar, eu acho, pro dia a dia. Muitas, inclusive, já nos relataram isso e acharam muito bacana que ela pode, né? Tem diversas funções dentro do aplicativo. Então essa campanha, ela tá sendo aberta, né? Pessoas físicas, empresas podem estar doando, né? Tem diversos artistas também participando. Tem um site lá pra doação, que é o www.mãesdafavela.com.br. É, qualquer pessoa pode estar entrando no site, fazendo sua contribuição. Então, a gente só tem que agradecer. Ah, hoje mesmo eu tava falando de alegria. Diz que eu perdi o VTL, o homem tá vindo pra me ajudar. Então, olha, bem bom mesmo. Vanessa, eu percebi que você é bem alegre, né? O que que te motiva a ser tão alegre? Eu sou assim mesmo. É assim mesmo, é desse jeito. Quer ver nas minhas faxinas até canto? Eu sou assim mesmo.